Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a resenha de um produto capilar, coisa mais rara que acontece aqui no canal, é eu fazer resenha de produto pra cabelo, apesar de usar vários prometo que eu trago mais esse conteúdo futuramente e é de uma marca que eu nunca tinha usado nenhum produto deles ainda, apesar de ser uma marca bastante conhecida que é a Lola Cosméticos e eu vou te dizer que depois que eu usei esse produto, eu me animei e comprei mais dois cremes hidratantes dessa marca pra testar tô super ansiosa, mas sem mais delongas, o produto que eu vim aqui compartilhar com vocês hoje é este olhinho aqui chamado Pinga, da Lola Cosméticos e aí, consta aqui na embalagem, pinga na máscara, pinga no creme, pinga na palma da mão óleo de patauá e moringa seu cabelo brilhante e agradecido óleo pré e pós shampoo e aí, consta aqui na embalagem que ele tem um certificado vegano é cruelty free tem a certificação da Sociedade Protetora dos Animais e a embalagem é reciclável tem 50ml do produto e eu comprei agora no final do ano porque eu viajei pra praia e eu precisava de algum olhinho potente e eu havia visto algumas ofertas desse olhinho e resolvi me jogar e adorei o meu marido, ele tem barba e ele gasta um dinheiro bem considerável usando, comprando aqueles olhinhos, balme, pra manter a barba cheirazinha, hidratada e aí, nessa viagem, eu falei que ele podia usar esse olhinho pra experimentar e ele adorou deixou a barba dele super macia então, pensa comigo se ele amaciou uma barba que tem um pelo bem grosso bem ressecado imagina só o quanto que ele hidrata o cabelo pois é eu adorei já usei esse tanto de produto principalmente no meu day after ele é super amigo pra diminuir esses cabelinhos com frizz, esses cab hair então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu uso ele no meu cabelo quando eu acordo de manhã e além de dar uma disciplinada no meu cabelo ele não deixa um aspecto gorduroso nem fica muito brilhante e é super macio ao toque além de ter um cheirinho super gostoso que fica no cabelo por um tempão eu adoro produto de cabelo cheiroso então, esse com certeza foi um ponto super positivo e aí, desde que eu tenha usado eu tenho sentido, de fato, o meu cabelo mais macio principalmente pra dar uma retocadinha, assim nas pontas do meu cabelo que é tingido então, as pontas ficam bem ressecadas e, como eu demonstrei pra esses cabelinhos que ficam arrepiadinhos aqui de tanto que eu vou atritando no travesseiro durante a noite então, eu achei um super custo-benefício eu paguei numa oferta paguei 14 reais nele achei bem legal achei muito melhor do que outros olhinhos de cabelo que eu usei de outras marcas que custaram duas, três vezes mais caro e você, já usou esse olhinho? já usou outros olhinhos dessa mesma marca? me escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião aproveita e conta pra gente também como é o tipo do seu fio então, é isso eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar o seu joinha se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima tá bom? então, por hoje é só um beijo tchau, tchau